E agora a gente tem que esperar carregar as trahas É né, tem que carregar as trahas e depois buscar o rolo É Gatão e Maria Paula Meu Bela Chegou a doida A doida que você ama A doida que você ama A doida que você ama Enquanto a gente espera seu pai, vamos ficar mostrando os cavalos pro povo Tá bom Mas a ideia de meu pai é Tia Baracha É a Poana né? A gigantona Se essa não for a Poana é uma cópia dela Porque não, não é não, tá É a Poana não, ela disse que não é não Então gente, não sei o que é igual aquela É uma cópia da Poana E a bagulha E a bagulha tá pegando A Luiza não tá aqui com a gente não Ai meu Ai meu Ai meu Tô abençando Ai meu Tô abençando Ai meu Tô abençando Ai meu Tô abençando Tô abençando Eu Eu Vou ter que tomar banho Eu também vou tomar banho Porque né gente Lá não tem banheiro pra tomar banho Não tem lugar pra se trocar Nossa Credo Hum Hum Vou mostrar como que é uma bagulha desse lado de cá E oi Daqui tá Coxa para porfeno Coxa para porração Tem até ração aqui dentro Tô gravando Tô gravando E aqui o bebedouro Lá vem a dona Chiara Não pode ser Gente olha o twitter ali Twitter Com a minha mãe Twitter Com a minha mãe Twitter Ah é isso que eu ia falar Olha lá Corina 2 Vamos lá Vamos lá Calma aí A gente vai lá O Spook O Spook O Spook Ele deve ter que dar nada Com a valência É o maquina do Tior Code Mostra quem é a cavaleira mais linda do rosto é Passar um palmeiro ou é a égua? É a égua É a égua Essa é charmosa né? Essa é a vida dela Essa é a caminhão A Littles Cape Mais conhecida como Littles Cape Mais conhecida como Littles Cape Littles Cape Littles Cape Essa é boa Apelido de Bianca Marchioli Eu sei Esse aqui eu sei Ela tem só povinha Apelido dado por Bianca Marchioli Só pra te apelir Vamos lá Aqui O Princess Ai Que te apelido Quem é mais? Vamos no gostar aqui Apenho Apelido dela Depois eu saio de misericórdio Já já perdi E ela tem olho de cada cor gente Óleo azul E o outro castelo O pé de manga, calma, eu vou ser você, pera! E o principal? E o touro? Touro, vem cá, touro! E o de saco? Touro! Ei! Touro! O gigantão aqui do roxo também, quer dizer, o segundo de derrubar! É, o segundo é o gigante! Ah, mas ele é assim? É assim? Aí vai pra pimenta, né? Corte de estela! Me dá, o João é pra vocês! Tá soltinho igual o rosto de terreno? Vou começar a fazer propaganda pra montinha também, né? Já volto, gente! Vamos lá! Peraí! Eu lembro lá do... A gente vai me retirar, mas não tô bom! Essa é a designer! Gabi Gomes! Além de... Faz uma coisa! Amazonas! Ainda é designer de cavalo! Vamos fazer aqui pra você mostrar pra você entender! Ai, não dá! Ai, quero lá! Fala lá a garrafa, fala lá! Doutor Leandla! A gente vai me derrubar, mas não, não dá para! Eu sou martí, tem que acabar com a minha tinta! Gente, tinta é o de menos, vai entrar a ter um monte! A Luisa... Tá pra outra, tudo que não vai! Esperando aí que, ó! Vem vão para nós! A CIDADE NO BRASIL que trabalha de paleta de animal, aí entra com você, vai Júlia Soares, aí vai o jacaré, vai com ela, primeira goeta. Vai lá, Júlia! 16 para destaque de líder, quem sabe agora, Júlia Soares. Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia, trabalhando, é Júlia, fica beleza, é a mulher, é Júlia Soares, construída. 22, 184, construída. Já acabou a 15, essa pista. Ó, na, na, a tardezinha, eu peguei, segundo lugar 15, segundo lugar iniciante, agora eu peguei. É terceiro lugar, né? Agora, eu peguei. E peguei terceiro lugar na Kids, e quinto lugar na Inicente. É gatão, gente. Ó, bom amor! Não, não é comida não esse, esse não é não. É, meu amor, meu cavalo de índio, mãe, que é muito fofo, esse cavalo. Ai, ai, seu feio! Acabou o feno dele, gente. Vai, 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 gente. Maria Paula, você é muito besta. Filma lá pra menina, Maria Paula, certo? Eu não sei. Filma, eu gosto de maravão. Eu só vou aproximar. Você é boa? Tá rouca por quê? Por quê? Por quê? Me deve voz. Me deve voz. Eu, o que eu vi? Ah, eu gritei pra você. Quem mandou gritar? Não mandei gritar? Vai mandar torcer. Não. Torcer não vai mandar gritar. Mandou torcer. Oh, não, vai fora. Gente, a carinha tá com sono. Ele tá com sono, tadinho. Meu Deus doido. Meu Deus doido. Meu Deus doido. Ai, gente, meu Deus doido. Essa prova foi boa, até. Foi doido. Essa calça é essa? Por isso que eu gosto. Ah, milagre, essa calça não tem minha sal? Que não. Nos treinos tava assom tudo. Gente, a gente vai ficar gravando só na treina. Peraí, peraí. Oh, que fofo. Que bonitinho. Tá pro YouTube? Jacaré, queda. Você tem canal do YouTube? Não. Não precisa não. Tira uma foto, doida. Não é Jacaré. Mostrar a estrutura de um cavalo de competição pra vocês. Meio trançado, meio não. Calma aí, galera, que eu vou atender a ligação. O que eu faço? Eu faço na... Vai, eu faço... Eu faço no... Vai, eu faço no... Eu faço no... Eu faço... Vou atender. Peraí. Espera aí. Vai. Vamos lá, vamos lá Gente, tá dando fogo Deus, o cavalo tá assustando Ó, o dedo tá juntado E aí, me deixa aqui comigo Deus, eu dei boca a mão O pulguinho segurar, por causa que Eu não aguento Como é que os voos não assustam, né? Ah, gente, os voos estão calminhos Vou pausar aqui, gente, que é o barulho Gente, voltando aqui, ó O caminhão tá aqui, esse aparelho Ó, seu pai tá ali Ó, a gente tá carregando de cavalo Ai, minha barriga, quem que você carregou? Por que que ele sempre passa ali? É igual o boi, carregamento, filha Gente, aqui tem cavalo curto, bravo, bravo mesmo Então qualquer coisa, hein, viu? Tá? Tá? Gente, carregando que o Valdemar, viu? Quando foi o jacaré, eu volto E até agora eu vou levar comigo Deixa eu pegar lá Vai que vai alguém ali, né? Eu vou levar com ele, não pega lá Gente, aqui é o negócio que o Valdemar Eu te que ouvi, por favor, trobo O finden sabe que é o funcionário de Стéria A gente quer conseguir ver com ele que eu por Não gostaria que saí americano Não gostaria de sair Galerinha, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clique em gostei, compartilhe os vídeos nas redes sociais E até mais, gente, falou Bom, eu só vou gravar esse final mesmo Porque domingo não deu pra gravar o final É, e eu cheguei também 11 horas da noite, eu fui direto dormir Então, gente, até o próximo vídeo Sábado eu vou gravar mais, você vai ter a prova lá no rancho Então vai ficar até melhor pra gravar E meu Deus, eu não vou perder as coisas Então é, tchau